Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso EBDcast especial Todos contra o Abuso Infantil Vem conosco, porque hoje nós temos duas convidadas super especiais E o nosso bate-papo está demais Bom dia pessoal, hoje nós estamos com um EBDcast mega especial Falando, o nosso tema hoje, todos atentos contra o abuso sexual infantil E eu estou aqui com as queridíssimas Viviane e Débora Sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo no nosso domingo de manhã Nós estamos aqui numa série sobre a primeira carta aos coríntios Mas de vez em quando a gente dá uma pausa especialmente Para um assunto importante, especial como esse Sejam muito bem-vindas, Vivi primeiro, depois Débora Obrigada, bom dia Bom dia, obrigada Prazer estar aqui, né Falando sobre esse assunto tão importante Para nós, né Viver do Ministério Ah, legal Vamos lá, vamos fazer uma oração? A gente começa orando Daqui a pouquinho a gente entra no nosso tema Pai, obrigado Senhor Por podermos conversar Sobre um assunto tão importante Ó Deus, nós cremos que é uma direção do Senhor É uma bênção do Senhor Não apenas pra nossa igreja Mas isso é um sinal da tua graça na sociedade Por isso pedimos ao Senhor Que essa mesma graça nos conduza Nessa manhã Num bom tempo de aprendizado Em nome de Jesus Amém Amém, amém Gente, olha, nós estamos aí Eu tô mandando aqui o link ainda aqui, ó Pra várias pessoas Porque nós estamos ao vivo Então, se você está aí E quiser pegar também o seu Seu smartphone, seu celular E quiser compartilha aí com outras pessoas Fica gravado, né Mas quem quiser interagir conosco Vai ser muito bem-vindo aqui Pra o nosso momento Gente, mas vamos falar aqui primeiro Por quê? Qual a importância de nós Trabalharmos esse tema, né Aliás, antes ainda, né A gente tá aqui Agora eu até consegui ver aqui A nossa tela Nossa mesa ficou bonita, hein Com essas joaninhas Com esses balões Vivi, explica pra gente De onde vem essa decoração especial Pra quem ainda não está sabendo O que nós estamos vivendo aqui na Ibaned Especialmente nesse final de semana Explica pra gente Pra todo mundo que está por dentro É, ontem tivemos aqui Com essa oportunidade Acredito que alcançamos as crianças aí Realmente a linguagem é bem clara, né E leve, de forma leve Pra abordar esse assunto Isso Só que não pode ficar por aí, né É verdade E eu vejo Eu tava conversando com alguns pais Falando Alguns pais com crianças pequenas Até porque a gente abriu pra todas as idades, né Então tinha gente com criança ainda de colo Eu mesmo, né Tava com o meu de seis Eu e minha esposa E com o Henrique Que ainda vai fazer dois Então o Henrique não entendeu nada Mas Eu falando com alguns pais Olha, ele não entendeu Mas você entendeu Então claro que o foco é as crianças Mas é também os pais Os responsáveis Porque como é o nosso bate-papo Hoje é todos atentos contra O abuso sexual infantil Então a gente quer Instrumentalizar Ou melhor, colocar ferramentas Nas mãos das crianças No sentido de Que elas ainda pequenas Elas tenham a compreensão Do Claro, na linguagem delas Não é Mas elas tenham a compreensão Do seu alto valor Da sua auto-proteção E de como agir também Mas Claro, os outros personagens A começar dos pais Né, Débora? A começar da família Nesse processo Não é verdade? É importante a gente como igreja Falar desse assunto, né Prazer sempre E Eu agora que tava me recordando Acho que a Catarina Tava com o ano em alguma coisa Era pequena, como você falou, né Eu vim pra um curso Não lembro o nome da palestrante Mas lembra que nós tivemos um curso A Brenda Isso, a Brenda Como esse curso Foi assim Iniciante Maravilhoso pra mim Porque me despertou E eu ali no início da maternidade Sem saber muitas coisas Sobre o assunto Esse curso abriu a minha mente Eu comecei a aplicar, né Na maternidade Esse assunto Então A importância da gente estar sempre falando sobre isso Trazer sempre, né Como ontem um evento Falando sobre isso Pra gente realmente entender e despertar Porque às vezes a gente vê Um assunto muito longe de nós Mas é um assunto que tem que estar muito perto Longe, parece longe Parece longe Mas na verdade Opa Tô apanhando o microfone aqui Pera aí Parece longe Mas na verdade não está longe Não é assim Quando eu digo que não está longe Claro, a gente quer que esteja o mais distante Mas é porque às vezes a gente pensa Que esse tipo de assunto Esse tipo de risco Ele não nos alcança como família Uma vez que nós Aqui nós estamos num bate-papo da igreja Nós estamos aqui no espaço da igreja O evento da igreja Nós somos da igreja Nós somos igreja Então a gente pensa Ah, isso aqui está fora Mas será? Porque o que a gente ouve A respeito de abuso Sexual infantil As estatísticas apontam Para que a maioria dos abusos Acontecem num ambiente Familiar Ou de confiança Eu quero que vocês falem sobre isso Já já Mas antes da gente ir por esse assunto Só dar um alô aqui Quem está conosco Aqui algumas pessoas já chegaram Aqui no nosso chat Então a Sirlene Rosário Nos falando aqui Nós já estamos ao vivo Sirlene ouviu aí os bastidores Né, Sirlene? Depois a Marilene Duarte Minha sogra Tiago Nos dando o seu alô O pastor Leal, querido O pastor Leal esteve conosco Ontem o dia foi fantástico aqui O pastor Leal aqui conosco A irmã Luzia no Plenitude A irmã Josélia, querida Irmã Josélia, estamos orando aí Pela sua recuperação completa Viu? E está sempre conosco aqui também A Mari Minha esposa amada A Daiane Pinho A Fran A Fran estaria conosco aqui Compondo esse time aqui Né, mas a Fran teve uma agenda Aí de última hora Ô Fran Esperamos honrar aqui você Na nossa conversa aqui E te aguardamos na próxima Viu? O Tiago elogiando a decoração Gente, esse Tiago é um fanfarrão, né? Ele está falando que quer ver A decoração Quando nós vamos estudar O livro de Judas Também Né O livro de Judas Quem Depois vocês leem em casa Vocês vão ver a decoração Que a gente pode pensar aqui, né? Só Jesus O Estevam também Deixando aqui o seu alô Guilherme Brás Fabinho Lúcio também Conhece você aí, Débora? Está aqui também Então já que o Fabinho Lúcio Está aqui A Débora está aqui Vamos pensar um pouquinho Ah gente Até um Para você que está nos acompanhando Vai dando feedback para a gente Até agora a turma está falando Que está tudo ok Então dá um feedback para a gente Se tiver alguma questão de som De imagem Ok? Nós estamos atentos Giovanni, querido Está aqui conosco Nos dando aquela moral também Mas, gente Vamos falar um pouquinho Dessa questão aí Que eu puxei há pouco Dos pais Dessa questão da família Porque pensar em algo Pensar em abuso sexual Contra crianças A gente pensa Poxa, é algo É feio É pecado É crime É um tanto de coisa Não é? É algo assim Chocante Então a gente pensa Isso deve estar muito longe Da família Deve estar longe da igreja Não é? Mas parece que não é bem isso Não é? O que vocês contam para a gente aí? Então, a gente sabe que a informação É a maior forma de prevenção Para as crianças E aí cabe a gente ensinar E aí são coisas básicas Igual vocês já citaram aqui Idades, né? Crianças pequenas Começa a delas Só de você ensinar os nomes corretos Das partes íntimas Já é uma forma de prevenção Né? Eu também estive ontem Com meu filho Tem dois Quase três E eu tive a oportunidade De aproveitar Porque o musical Abre esse assunto Né? Ou a criança vai perguntar Ou você pode aproveitar Do momento E comentar alguma coisa Em casa E eu comentei com ele Conversei E aí eu foquei Naquela parte Por causa da idade Que fala sobre A proteção Do corpo, né? A calcinha E aí fala As partes íntimas E aí eu já entrei Nesse assunto com ele E a gente ficou conversando Né? Ele tá no desfraude Então eu peguei Foi uma parte que cabe Mas é isso No cuidado do dia a dia Mesmo da criança pequena É... Você conhecendo As partes do corpo De forma correta Né? Que as partes íntimas Faz parte do corpo Aí você já tá ajudando Dando essa informação Falando sobre o cuidado, né? Até citando mesmo Que a calcinha A cueca É pra proteger Essa parte Podem acessar Sua mamãe Pra cuidado Ou a pessoa de confiança Então desde cedo Você dando a informação Você consegue ajudar Essa criança Por isso que a gente Tá vendo essa Como que é importante A gente trazer pra igreja Né? É... A gente vai até Dar continuidade Nesse assunto aí hoje De forma mais leve, né? Não vamos falar tanto, né? Mas A gente espera Que a família As famílias Consigam Entender, né? E dar Essa abertura Pra gente também Porque Na verdade A gente gostaria De trabalhar isso Junto Né? Com a família Ok É... O Di falou muito bem Né? Dessa importância De a gente alertar Alertar Sobre a parte íntima Né? Que ninguém tocar Inclusive Vivi Como hoje Eu tô na Administração Agora de manhã A lição Fala muito bem Nisso Fala que Se alguém tocar Além do normal Pra uma limpeza Que até os pais Né? Eles tão ali Porque eles precisam Limpar Passar um remédio Quando necessário Se existe Alguma coisa Que incomoda A criança Que constranja Já passa do normal Né? Então essa criança Ela precisa ter alguém Um adulto E aí é importante A gente falar Da questão do adulto Responsável Que ela confie E se ela se sentir Incomodada Ela precisa procurar Esse adulto E falar Né? E assim a gente Vai eliminando Né? As possibilidades Porque como o Lu Muito bem falou Né? Às vezes a gente A gente acha Que é uma coisa longe Mas a gente vê Mas a gente vê Muitos casos De que o abuso Acontece dentro de casa Né? Infelizmente Né? Num ambiente De proteção Num ambiente De família É... E ninguém Tá livre disso É porque geralmente Especialmente a criança É... Ela... Pra ela ser alcançada Mesmo por quem Vai cometer um crime Até num caso Sequestro, né? Que é algo também Meu Deus Terrível, né? É... Geralmente busca-se ali A conquista De uma primeira confiança Com a criança Pra que você possa É... Levá-la Pra onde você quer Né? E no ambiente familiar Quando a gente fala No ambiente familiar A gente não tá falando Que necessariamente Pai e mãe Ainda que a gente Tenha casos aí Absurdos Que até esses Podem estar envolvidos Mas geralmente não Mas aí você tem Às vezes alguém de confiança Alguém próximo Às vezes um vizinho Né? E com isso também A gente não tá falando Aqui que você tem que ter Sair tendo desconfiança Assim, uma paranoia No sentido de não confiar Em ninguém Mas a gente precisa Jogar e falar Poxa, é uma realidade É uma realidade Que os nossos filhos As nossas crianças É... É uma realidade Que nós não conhecemos Todas as pessoas E os nossos filhos As nossas crianças Eles justamente Ainda não entendem Bem essas... Como se dão Essas relações E às vezes Alguém se aproxima E alguém que às vezes Nós achamos Que é alguém Que poderia se confiar E a peça Que tivemos aqui ontem Ela mostra Muito isso Né? Era um tio De uma amiga Então falou Nossa, meu tio é muito legal Só que... Olha, dando spoiler Aqui da peça Né? Pra quem não viu E aquele tio legal Depois descobriu Que ele não era Tão legal assim Né? Então é... Essa... Esse ambiente De confiança Ele acaba Que é necessário Pra que a criança Ela se entregue Quando eu digo Que se entregue Entregue o seu coração Numa relação de confiança Primeiramente Né? Na verdade É algo que Deus fez Deus nos fez Pra relações de confiança E por isso que a gente Dá o nome de abuso O que é usurpação De algo bom Que Deus fez Né? Ou seja É algo bom É mal usado É abusado Né? De uma forma torpe Né? De uma forma terrível Né? E por isso Então a gente não pode Ignorar Esse cuidado Com o círculo De confiança Na verdade Aí a informação Né? Passando essa informação Saiu da normalidade Deixa de ser normal Então Tem alguma coisa E pode procurar Alguém pra falar Alguém de confiança Tem muitas crianças Que Né? Dispor Umas falam até de mais As outras falam de menos Adultos observarem A gente como pais Adultos Os detalhes Né? A gente tem que Sempre observar Essa semana eu vi uma manchete Eu não cheguei a ver a reportagem Mas Vendo Parte de notícias Né? Falando que uma criança Ela foi Salva de um sequestro Porque ela conseguiu De dentro do carro Acenar Pra uma viatura na rua Então às vezes Alguém que não estivesse ligado Eu não li Mas eu falei Gente, olha O pessoal tava ligado Certamente treinado E percebeu Viram alguma coisa Que estava estranha Talvez algum de nós Tivesse na rua Não ia ter a mesma Percepção Não sei como que Essa criança sinalizou Mas na vida Especialmente em casa Às vezes a gente percebe Os sinais Olha A criança Ela era muito brincalhona E ela ficou muito atraída Não é? Como é que a gente pode perceber Esses sinais Vivi? Assim Talvez não é uma denúncia Policial imediata Talvez a criança Nem quer denunciar Mas Até porque tem uma questão Do medo Tem toda uma questão Psicológica aí E geralmente Uma relação de abuso Ela vem com essa Com essa ameaça Pra que o outro Não fale Não é verdade? Como é que A gente pode perceber isso aí? É isso aí que você falou Porque A criança se sente culpada Né? Na maioria dos casos De abuso A pessoa Acha que ela Tem alguma coisa A ver com Então ela realmente Muda completamente O comportamento Essa atenção especial Quando a criança Aí o jeito A forma de brincar Ela trai Aí tem que ficar A atenção nesses sinais É Voltando aqui A Débora falou Da lição de hoje E vai falar sobre isso É ações Para que a criança Possa buscar Para se salvar Né? Que ela pode falar não Que ela pode gritar Que ela pode correr E eu até comentei Que é de forma leve Porque Vai abordar o corpo As partes do corpo E ações Quando eu me sentir Desconforto Né? Em algum caso Que eu me sentir mal Vai explicar Para a criança Dessa forma O que ela pode fazer E Só que O que acontece Igual a gente falou Que O assunto Quando você trabalha De acordo Que você vai Dando as informações Conversando Com as crianças E aí Ela pode também Dar abertura E pode mudar A conversa Né? Você pode até Receber uma informação Então aí No caso aí Você falou Talvez a gente Não percebeu Em comportamento Talvez a criança Tenha noção Do que está acontecendo Com ela Mas como a gente Vai entrar no assunto Igual ontem entrou Hoje vai entrar À noite Nesse assunto Mas a criança Pode identificar Nessa conversa E aí Pode abrir Fazer uma pergunta Para a gente Perceber alguma coisa Que para ela Ela não tem noção Do que está acontecendo Né? Porque realmente As pessoas usam De estratégias Né? A pessoa Quando ela está Planejando mal ali Até aquela questão Do A criança não tem conhecimento Do nome da parte íntima A pessoa pode usar De outra E Mostrar para a criança Como se fosse assim Não tem nada de errado A gente está brincando E a criança não percebe Por isso que Entrar no assunto Igual entrou Ontem Vai entrar hoje Também é importante Se você não percebeu O comportamento Ela também não sabe Abrir essa conversa Não percebe O que está acontecendo Vai dar uma abertura E pode aí Receber alguma informação Para dar uma orientação A essa criança Levanta um pouquinho A gente Vamos aproveitar Então E Até falar aqui Diretamente com os pais Porque a nossa conversa Aqui ela é aberta Né? Para todas as pessoas Estão conosco Inclusive O nome que nós Demos hoje É Todos Atentos Contra o Abuso Sexual Infantil A gente Tem um foco Nas crianças Mas aqui Acho que não tem Nenhuma criança Nos assistindo Então a gente está falando Com os pais Primeiramente Mas também Com outras pessoas Que servem crianças Seja no Ministério Infantil Seja em outros ambientes Tem muita gente Nos acompanhando aqui Que trabalham em escolas Mas é importante Todos saberem Adolescentes Jovens Aqueles que um dia Que já são pais Ou um dia Serão Né? Mas pegando aqui Para os pais Da nossa igreja Da Ibaned A gente já falou aqui Que nós vamos Trabalhar com as crianças Esse tema Nesses dois próximos domingos Inclusive hoje E no domingo Da próxima semana Então é importante Que a gente diga Isso para os pais Porque A gente Ensina Que é um assunto Primeiramente Que deve ser A atenção Dos pais Da família Né? Mas a igreja Ela também Tem o seu lugar Nesse ensino E nós entendemos Que é uma boa coisa A gente como igreja Trazer essa abordagem Para as nossas crianças Claro que Aquele pai ou mãe Que por algum motivo Se sinta incomodado Ele também Não é obrigado Ninguém é obrigado a nada Ainda mais no nosso meio Ele fala Não, não quero que meu filho participe Ok Mas a gente está aqui Inclusive Devido a A todos esses É Todos os cuidados Que se tornaram necessários Especialmente no nosso tempo Em que esse assunto É abordado Às vezes de uma forma Tão É Por vezes Controversa Tão problemática Na nossa opinião Aí na sociedade De forma geral Então é natural Que as pessoas Tenham Às vezes algum receio Mas o fato é Que não apenas Nesse assunto Mas em todo assunto Os pais devem saber Devem buscar saber O que a gente está falando Não é verdade? Então aqui estamos Deixando claro Que nós vamos Abordar esse assunto Com os nossos flechas Que é o nosso ministério Com crianças aqui na Ibaned Nesses dois próximos domingos Gostariam de falar Mais sobre isso também Para os papais Mamães que estão Nos ouvindo aí Então vamos A gente já falou Que vai ser Abordado esse domingo Já para ficar ciente É bom Até para eles Irem junto com a gente E no próximo domingo Vai falar sobre O segredo ruim E o segredo bom Porque também É uma forma Muito usada É o nosso segredo E aí Trabalhando isso Também dá uma noção Para a criança Pode discutir Esse assunto aí Com eles Vai trabalhar Praticamente Dentro disso O que seria Esse segredo ruim? Dá um spoiler Para a gente Não fala para as crianças Não viu Papai, mamãe Só para a gente O que é esse segredo Ruim aqui? Aquele segredo Que me deixa mal Me deixa triste Com vontade de chorar Que eu não posso Compartilhar Com meus amiguinhos Realmente É um desconforto É um segredo ruim Isso E hoje A gente vai falar ali Sobre Conhecer o corpo Corpo E algumas formas Para sair das situações De perigo Trabalhando dessa forma Não gosto Daquele carinho Daquele toque Do abraço Não quero abraçar Mostrar para a criança Que ela pode falar não Realmente Ela não é obrigada A fazer essas trocas Com o adulto Talvez Acontece casos Que os próprios pais Falam para as crianças Ao chegar perto De um adulto Amigo Dos pais E falam Abraça Beija E esquece Que a criança Não é amigo Daquela pessoa É amigo dos pais Então é até bom A gente mesmo Como pais Cuidadores dessas crianças Observar isso A gente não faz isso Com uma pessoa Desconhecida Com um abraço Então por que Fazer isso com a criança Pode dar uma percepção Para ela Errada A gente falou algo Há pouco Queria voltar Débora Porque A gente Justamente falando Sobre essa questão De dar nome Tanto as partes íntimas Quanto explicar As crianças A dinâmica Das relações Que Claro De uma forma lúdica De uma forma Que elas entendam A gente explicar Assim Tem alguma Tem de certo tipo de relações Que são boas Tem outras que não E às vezes a criança Ela ainda está construindo O seu mundo O seu imaginário Não apenas palavras Mas assim Aquilo que é bom Aquilo que não é Às vezes com sensações Em outras palavras Às vezes a criança Está numa relação abusiva E não sabe Às vezes a criança Não sabe Que está experimentando Uma relação Em que outra pessoa Ela está incomodada Mas ela não sabe Que aquilo é ruim E não é só ruim Porque ela está se sentindo ruim Mas porque Ela está sofrendo Em algo Que às vezes Até em um crime Nesse caso Do que nós estamos falando Por exemplo Então é Importante A gente Trabalhar com as crianças Para nos entenderem isso Não é verdade? De forma clara E tudo é observação Eu vejo que lá Você vai observando Vai vendo O que está incomodando Às vezes é uma fala Solta lá atrás E depois acontece O fato Eu falo isso De uma forma geral Coisas que acontecem Mesmo No dia a dia Então acredito Que nesse caso específico Nesse assunto Vai ser o mesmo A criança vai dar Sinais Basta a gente Ir captando E juntando E observando Até para aqueles Que falam menos Porque às vezes A gente acha Que o que fala mais Já é mais fácil Até mesmo O que falam menos Em algum momento Vai demonstrar Alguma situação Constrangedora E aí a gente tem que Estar sabendo Para poder ficar atento A importância Da gente se informar É um assunto Estar informado Em relação a isso A conhecimento Sim Legal E como a gente Falou aqui Isso é falado Para as crianças De uma linguagem Apropriada a elas A linguagem Que a gente fala Com o adulto É uma A linguagem Que se fala Com as crianças É outra Mas nem por isso A gente deixa Como nós tivemos Ontem No musical A gente deixa Mesmo de uma forma Lúdica Acessível às crianças A gente pode falar Algumas coisas claras Dar informações claras Por exemplo O nome das partes íntimas Não é? E Às vezes a gente Tem algum constrangimento Mas não precisamos Ter esse constrangimento Pelo contrário É importante Não é Viviane? Sim É porque elas Não têm as informações Que temos Então Já Fazemos algumas associações Que elas ainda não têm conhecimento E Primeiramente assim Essa questão do corpo É só uma parte do corpo E a gente fica com essa limitação De falar pra criança Mas pode tratar assim Aqui é o braço Aqui é o pênis Como uma parte do corpo Normal Até pra ela não sentir Como se aquela parte fosse errada Ou até nojo Como questão assim Do cuidado Quando for limpar a criança A forma que você demonstra É só uma parte do corpo Com as suas funções Né? Tudo no corpo Tem a sua função É só isso É só ensinar Isso que é importante E fica estranho Se a gente já ensina Limitando aquilo O que a criança vai perceber O que tem de errado Por que eu não posso nem entender É só uma parte do corpo Isso Por isso que é tão bom trabalhar Essa introdução Assim dessa forma Conhecendo o meu corpo E essa é uma parte A única coisa Que a gente tem que demonstrar Assim É sobre as partes íntimas Que é uma Parte do corpo reservada Que tem que ser protegida E aí a gente Tem até uma ponte Aqui pra gente falar Da Da fundamentação bíblica Pra isso Porque talvez alguém pense Poxa, mas é igreja Tratar esse assunto É claro Primeiro porque A bíblia nos coloca Um Deus Que Ele é Marido Das viúvas É protetor das viúvas E é pai dos órfãos O antigo testamento Tem muito essa tradição De Do cuidado Com aqueles marginalizados E aparece em três categorias De modo especial Os órfãos As viúvas E os estrangeiros Mas não é que é só eles Ali é uma representação Pra gente De todos esses que estão Mais carentes De proteção E Mesmo que uma criança Que sofre abuso Ela tenha ali Os seus pais E mães Essa representação Desse Deus Que é pai dos órfãos Ou seja Que luta pelo direito Das crianças Isso é Deveria ser muito caro Pra gente Como igreja Não é A gente está falando De proteção Contra abuso Então abuso É uma relação Que ela Ela Desequilibra A balança Da justiça Não é Débora Totalmente Especialmente Como uma criança Tanto que na lei Nós temos diversos Agravantes Eu acho que é agravante Que fala mesmo Quando um crime Contra uma criança É agravante Não é que Agravante é Então você tem um crime lá É contra uma criança Então ele aumenta Ela já aumenta um terço Depende É um agravante Ou seja Nós estamos falando Ela não se defende Não consegue defesa Sente-se como covarde Porque um adulto Por mais que passe Mas ele ainda tem um meio De defesa A criança É vulnerável Ela está ali exposta E isso tem-se como Uma crueldade mesmo Além do normal Sim Ela não tem essa defesa Não sabem muitas vezes Nem como Nas sociedades antigas Era muito comum A criança não ter lugar A criança Ela tinha Ela era muito Ela não tinha um espaço Social Agora Jesus Quando os próprios discípulos Estavam querendo impedir As crianças Virem até ele Jesus falou Não Deixa as crianças Virem até mim Não é verdade? E mais do que isso ainda A gente poderia falar aqui De Gênesis Que a gente tanto trabalha Com as crianças Mas às vezes A gente acaba Não percebendo É esse ponto especial Do Deus Que é o criador De todas as coisas Mas o Deus Que criou Todas as partes Do nosso corpo Nos criou De uma forma Inteira Né? No domingo passado Eu preguei aqui Sobre A gente falou Sobre A relação conjugal E aí falamos Sobre a relação sexual Dentro do casamento E foi legal Que foi até uma Foi uma ponte Também já Para o nosso Tratamos com os pais E puxamos aí Para as crianças Também Mas às vezes A gente fica até Constrangido De Em algum momento De necessidade De falar o nome Das partes íntimas No ambiente da igreja No pulpo Ai meu Deus Pastor falou pênis Falou vulvo Falou E claro Você não fica Sair falando Na torta direito Também sem propósito Mas se há necessidade Se há um propósito Se há um motivo Por que não falar? Foi Deus que fez Não é verdade? Isso Especialistas As pessoas que estudaram Que a gente precisa Faz isso em consideração Eles orientam A falar exatamente assim Claro que com o propósito No momento certo Não sai falando Mas eles Foi o que a gente Já falou aqui agora Que os especialistas Inclusive Incluem os pais A darem nome certo Exatamente para não cair Em apelido Porque muitas crianças Não conseguem Não conseguem identificar Às vezes um abuso No início Porque dá um apelidinho Aí o abusador Fala o apelido A criança remédio Consegue vincular Que aquilo que ela falou É a parte íntima dela Então quando a criança Sabe o nome correto Ela vai falar Da forma que ela ouviu Ó Tocou Dando o nome correto E aí o pai já percebe E muitas vezes Esse abuso No início Ele acaba Não prossegue Então é importante Até para a segurança A mente Falar o nome correto E até para ela Comunicar Se ela for procurar Um outro adulto De confiança E não saber Citar o nome Corretamente Então ela vai Não vai conseguir Comunicar Para a pessoa O que ela está querendo Falar daquela parte Que foi tocada Que incomodou E ela vai citar o nome A pessoa pode Pode não entender Igual aquele caso Da florzinha Que a Anzinha Trouxe para a gente Se vocês quiserem comentar É o nome Que a família Falou para a criança Que era florzinha E aí O abusador Ele está de olho Ele vai devagar Ele observa Então foi o que ele usou Foi o que ele falou Para ela Associou ao jardim mesmo Sobre cheirar florzinha E a criança Quando foi falar Até foi contar Para a professora E ela falou assim Foi um pouquinho Difícil para ela entender Porque parece Que o abusador Estava associando A cheirar florzinha E a criança Foi isso com a professora A professora Falou que bonitinho Cheirar florzinha Só que era outra Era o nome Da parte íntima dela Que ela conheceu Dessa forma Entendi Gente Nós estamos Aqui agora Com uma turma boa Aqui nos acompanhando E eu quero até aproveitar Que eu não falei no início Porque a maioria das pessoas Aqui são da Ibaned Mas para quem não é da Ibaned Está conosco Que talvez não conheça A Vivi A Débora A Débora É advogada E é também membro Aqui do nosso Ministério Infantil E a Vivi É a líder Do nosso Ministério Infantil Então são pessoas Muito aptas A estarem aqui Presentes E falam com muita Propriedade E estão aí na linha De frente Desse cuidado Conosco Vivi Você está na frente Do nosso Ministério Infantil Desde quando Vivi já? Tem 15 anos já? Não Tem uns 5 anos 5 anos já? Meu Deus Uau E graças a Deus Porque A gente tem buscado A gente tem Se despertado Para essa compreensão Da importância de investir Nas crianças Outras pessoas Vieram antes A gente louva a Deus Por cada pessoa Que passou Tem aqui gente Que nos acompanha Aqui no chat A Joyce Está aqui conosco Outras pessoas Já estiveram também Nesse Ministério De frente Mas hoje Já há algum tempo Então vivi A Débora Também Está integrando Esse time de frente E graças a Deus Louvamos a Deus Pela vida de vocês Como que Esse assunto A gente ontem Teve esse musical Que realmente Mexeu muito conosco Mas já tem um tempo Que a gente está buscando Estar atento A essas questões A Débora fez menção No seminário Que nós tivemos Com a Brenda Foi antes da pandemia Foi Foi antes Foi Tem Catarina fez 3 anos e meio Mais ou menos Deve ter sido Então em 2019 Deve ter sido No final de 2019 Foi Meados Acho que foi agosto Foi meados de 2019 É Olha só E a Brenda Débora Eu acho que essa É Brenna Eu falo É Brenna Não é Brenna A Brenna Raik Essa informação é Eu acho que é nova Aqui para alguns Que participaram Quem lembra Do nosso seminário Essa peça Que nós tivemos ontem Tem a supervisão Na Brenna A Brenna Eles foram da mesma igreja O pessoal lá da Camila Hoje eles estão em São Paulo A Brenna E o David Raik Que aliás Já começaram aqui As nossas indicações São pessoas que nós indicamos Abriu minha visão Ela foi excelente Estiveram aqui conosco Hoje O David Raik A Brenna também Mas o David Está aí conhecido Internacionalmente Está falando muito sobre Ele trabalha de forma geral Questões de sexualidade De forma geral E a Brenna Foca mais nas crianças Mas é um casal Realmente referência O casal Benção do Senhor Nessa área Então Já dando algumas indicações Daqui a pouco A gente vai indicar mais Deixa eu dar outro alô Aqui para quem está Conosco aí Muita gente interagindo Com a gente hoje Aqui no chat A A Polly falando Que a decoração Aqui da mesa Está incrível Realmente Está bem legal Essa mesa aqui hoje E A Sheila Querida Sheila ou Lídio O outro dia Eu pensei que era A Sheila ou Lídio Chegou e falou Eu que estava lá Atento A Josélia Falando aqui As crianças aprendem muito Com o Lúdico E tem mais facilidade Em guardar as coisas E é interessante Eu falei há pouco aqui De um bebê de colo Que às vezes A gente acha Que não está entendendo Ele não entende Da mesma forma Mas tem uma vantagem Além do pai Ficar atento A coisa também Vai ficando natural Já vai assim Se tornando algo Que Não é algo Que eu só vou discutir Quando meu filho Tiver 10 anos Às vezes Com 10 anos A mais hoje A coisa está tão acelerada Com 10 anos O menino já está sabendo Mais que a gente E E quando a gente entende Opa, peraí A Brenna Outro dia eu estava ouvindo Uma fala dela Débora E ela fala justamente isso Diante de uma pergunta Quando deve começar A educação sexual Para a criança Ela falou assim Quando a criança nasce É, e ela falou isso No curso Eu lembro Perfeitamente Desde que nasce Porque eu até pensei Gente Eu estou aqui A Catarina Tão nova, né Foi a melhor escolha Que eu fiz Foi ter vindo Nesse seminário Foi uma benção Porque ela falou Exatamente isso Desde que nasce Você já tem que começar No trocar da fralda O jeito que você segura Já instruindo Nas falas Para justamente Ser uma coisa natural Aí eu falei Uai, então até Trazei um pouquinho Aqui Com um ano e meio Mas realmente Foi assim Foi uma benção Esse seminário Por isso que eu falo Da importância Com certeza Daqui a uns anos Um musical de ontem Ou daqui a uns meses A gente vai ouvir Testemunhos De que abriu a mente De alguém Principalmente Porque a gente falou Que veio muita gente Da Ibaned Mas nós vimos Que não foi Que teve muita gente De fora Então nós não alcançamos Só a Ibaned Eu não pude estar Mas eu olhei Chamei muitas pessoas Eu fiquei muito feliz De ver que vieram Muitas pessoas de fora Você vê que é um assunto Que as pessoas Querem entender Isso E é um assunto Que a gente pode trabalhar E a gente sabe Que é em prol De uma coisa assim É excelente, né Vivi Como a gente está aí Na questão das crianças Esse amor aí Ensinar as crianças E proteger mesmo, né É um assunto Que a gente pode trabalhar Que a gente vai estar fazendo Assim, daqui a um tempo Eu tenho certeza Uma colheita muito grande Do que a gente está plantando hoje Amém É, ontem eu tenho a impressão Que tinha mais gente fora Até, né Vivi Sim, também É Interessante que a Débora falou Que ela aprendeu Muito, né Nesse seminário Até falou a idade Da filha dela Que ela foi tarde Que ela recebeu Uma informação Que poderia começar antes Isso aí a gente vê Que sempre estamos aprendendo Somos adultos Então é isso Com as crianças A mesma coisa Então a gente Ensinando Ela poderia ter mudado Alguma coisa E a criança também Dessa forma A gente ensinando Ela pode Se livrar de alguma coisa E na verdade Esse ensino Que a gente está falando Não significa Que ali com Seis meses Você tem que falar Minha filha Vamos ter uma conversa Aqui Aqui A sua genitália Aqui se chama vulva Meu filhinho Não é isso É porque a educação Ela é um processo natural Que acontece Comportamental Na verdade Cientes ou não Nós estamos educando Então acho que a Débora Ou você Não sei Uma de vocês duas Deu um exemplo Há pouco Às vezes no modo Como você está trocando Uma fralda Às vezes se a mãe Está trocando ali O menino Aquela cara assim Coitado Ou o pai A menina Especialmente Estou aqui Fazendo essa inversão Mas pode ser também Tudo mesmo E claro Às vezes A gente tem que tomar Um cuidado Porque quando a gente Está trocando as fraldas Mesmo Às vezes é Tem que ir a cocô Que o negócio está bravo Mas A gente tem que diferenciar O que é o cocôzinho Que está cheirando mal Mas o que é a parte íntima Da criança E às vezes Num carinho Às vezes num olhar Quando eu falo um carinho É o cuidado É o toque com cuidado Não é Que assim como Você faz um Você passa um algodãozinho Às vezes na orelha Para limpar O pescocinho Nas dobrinhas Não é Aí na hora Que você vai tocar A parte íntima Como o pai Que está limpando Como mãe Como pai e mãe Que está limpando Se você muda O seu olhar A gente acha Que a criança Não percebe Mas os meninos As meninas Os bebês E as crianças Eles estão nos lendo A todo momento Não é verdade? Então essa educação Ela está acontecendo A gente consciente Ou não Não é verdade? Todos os sentidos Outros momentos Na interação Com as pessoas Claro A gente tem que ensinar Um pudor Cuidado A criança Não ficar se exibindo Mas às vezes O modo Como a gente Coloca isso Às vezes o tom Não é isso? Vocês percebem? Ok Se vocês quiserem Trazendo mais Podem ficar A vontade Aí gente Pastor Eber Está aqui com a gente Falando Que o tema É muito legal Que o nosso papo De papo Que está excelente A Josélia falando Também que é importante As crianças Aprenderem o autocuidado E saberem Que tem lugares Que não podem ser Tocados Né? Especialmente Por gente de fora Né? Quando Pessoal falando aqui Da abordagem O Edom também Grande ainda É o tabu A Josélia Grande ainda É o tabu De falar em casa Sobre isso Inclusive quando É sobre as partes íntimas Na maioria das vezes As crianças ouvem Ouvem Não podem Ouvem Não podem Não falem Entre outros Ou seja Sempre algo mais Negativo Né? A Paolo Alessandro A Sônia Martins Aqui conosco Excelentes orientações A Magda Elaine Deus abençoe E guarde As nossas Crianças E o O monitorar Falando que canal legal Assuntos relevantes Vou assinar Você conhece Esse monitorar Aqui Esse eu acho Que é outro fanfarrão Aqui Não é Vivi? Eu acho Que é o Wesley Com seu avatar Aqui Que é também Líder aqui Do nosso Ministério Infantil Junto com a Vivi Bom gente Vamos falar Que a gente já está Caminhando para o fim O nosso tempo aqui Passa rápido Mas nós estamos Hoje é dia 18 De junho E nós estamos Ainda Por mais que nós Estejamos em junho A gente ainda está Aqui na esteira Do maio Laranja Não é? E hoje é dia 18 Ou seja O dia 18 Ainda que em maio Ele tem Nos ajuda a entender Esse Maio Laranja Vamos falar um pouquinho Sobre isso Para quem está nos acompanhando Apesar que a gente está em junho Eu acho que a gente está em tempo Sempre é tempo De nós Trabalharmos Esse Esse tema Quem conta para a gente Quem ajuda a gente A entender Esse Maio Laranja E esse dia 18 De maio Dia 18 De maio De 1973 Aconteceu Em Vitória Um caso De abuso Sexual Com uma menina De 8 anos Imagina Hoje já é um assunto Polêmico Imagina Lá em 1973 E uma menina Chamada Araceli Que foi raptada Na época era rapto Raptada Abusada Violentada O corpo dela Só encontraram Depois de 6 dias A família ficou À procura Encontraram Depois de 6 dias Em estado já Imagina a tristeza Daquela família Jovens de classe Média alta E depois desse caso Que foi no dia 18 De maio Aí anos após Marcou Tem até uma lei federal Que fala Sobre esse dia Foi declarado Dia nacional Do abuso Contra o abuso Sexual infantil Por conta desse caso Dessa menina Araceli Marcou E por conta disso Nós agora temos Aí depois Eu acho que Salve em 2012 Veio A ser intitulado O mês de maio Como esse mês De proteção Então Todo mês de maio De um tempo pra cá A gente vê falar Assim como tem Outubro rosa Do câncer de mama Setembro amarelo Tá intitulado Maio Laranja Pra essas questões De abuso Então é um mês Que a gente ouve Muito falar As pessoas fazem Programação Mas a gente Já entende Principalmente a gente Que trabalha Com crianças Até um chamado Para nós Que trabalhamos Que somos pais Para a gente Não ficar Só nesse mês De maio Para a gente Pegar essa causa De proteção Contra a criança Para fazer parte Das nossas vidas Mesmo Para a gente Aplicar isso Se detectar Um Né Um filho De um amigo Uma criança Às vezes Numa situação Vulnerável Para a gente Ter esses olhos Abertos Né Eu Depois que eu Me tornei mãe É um assunto Que pra mim É de suma importância Eu Hoje eu Sinceramente É uma causa Assim Que eu quero Abraçar Pra minha vida Né Pra igreja Nós como igreja Nós como família Não ficar Né Presa Ao maio Laranja Mas pra gente Observar mesmo Né Se a gente Puder salvar Uma criança Puder ajudar Uma criança Que se encontre Né Em situação Vulnerável Pra gente Manter os nossos Olhos atentos Né E esse caso Da Araceli Lá em 1973 Ele ficou impune Né Imagina o sofrimento Dessa família É De inclusive Ficar marcado Essa data Por um Acontecido De um filho Né Muito triste Então vamos Realmente Pegar esse Maio Laranja Claro É uma data Que as pessoas Se conscientizam Mas vamos pegar Isso pra nossas vidas Né Como Pessoas que cuidam De crianças Como ministério Como igreja Né E ficar atento Inclusive na comunidade Né Não só na nossa igreja As crianças da nossa igreja Mas é mesmo Um chamado Pra gente ficar atento À comunidade Né Deus tem colocado Isso no meu coração E né E vivi também Tem Conversa muito sobre Que Deus nos use Né Vivi Como Como igreja Como mães Pra gente poder ajudar Outras pessoas E Realmente despertar Né Esse assunto Sim Amém Nós temos aqui também Acho que é oportuno A gente Trazer aqui Algumas indicações É Você Vivi Não sei se é Vivi Ou Débora Havia falado O nome parece que De uma psicóloga Que Ela trabalha justamente Nesses casos Com proteção Isso Proteção às crianças Ela como outros profissionais Que atuam nessa área Uma coisa que eu acho interessante Até falar aqui É A gente Tá falando aqui Da dificuldade de abordar O assunto com as crianças E também tem Quando a criança Traz A dúvida E aí As pessoas Têm mais dificuldade ainda Dependendo do que a pessoa Tá Do que a criança perguntou E agora Como que eu vou falar O que que eu vou responder Geralmente Esses profissionais Sempre indicam Você Entender Antes de responder Você escutar Mais a criança Você questioná-la O porquê De onde veio aquela dúvida Pra você realmente entender O interesse dele Até mesmo Porque a gente tem Informações a mais E pode associar Alguma coisa Que não é do interesse Da criança Naquele momento Ela tá fazendo Uma pergunta Com uma necessidade Simples de entendimento E a cabeça da gente Vai lá na frente E fica preocupado Mas não é Então essa é a recomendação Sempre Buscar A devolver a pergunta Entender Pra depois Esclarecer E esclarecer Porque Se ela precisa Daquela informação Vamos dar Ok Então Colocamos aqui Os nomes Da Leiliane Rocha Psicóloga Brena Reiker Que tem Esse curso Disponível Pelo Instagram Dela Hoje Nós tivemos aqui O curso presencial Mas hoje Ela dá o curso Online É justamente Como e quando Falar De sexualidade Para as crianças E também O Guilherme Shelby Né Débora Que o Guilherme Shelby Ele tem trabalhado Nessa Linha de defesa Também Fala um pouquinho Dele pra gente Por favor Guilherme Shelby Ele é procurador Da república E ele hoje Pegou essa causa Ele tem um ministério Chamado Proteção Da infância E tem divulgado Já escreveu Vários livros É autor De vários livros Referentes A esse assunto Ele é palestrante Ele tem dado palestra Em escolas Em igrejas Inclusive Com uma palestra Direcionada Para a escola E outra direcionada Um pouco mudada Como a igreja Tratar esse assunto E mesmo Instruindo as pessoas A infância Protegida É o nome Do ministério Instruindo mesmo Indo nas escolas Indo nas igrejas Falar o que Que a igreja Pode fazer Para despertar Na comunidade Sobre esse assunto O que a escola Pode trabalhar Para evitar Determinadas Questões Dentro da escola Então É Realmente Eu comecei Até fazer O curso dele Fiz durante um tempo Essa infância Protegida E ele É uma referência Uma referência Nacional Tem um coração Voltado para isso Vale muito a pena Segui-lo Porque ele Dá muito material Assim Pelo Instagram Mas ele também Tem livros Excelentes Vale a pena Conhecê-lo Legal Ok A Joyce Está falando aqui Minha questão É quanto ao uso Do banheiro Principalmente Os meninos Que a partir De certa idade Têm de usar O banheiro masculino Sozinhos É Realmente Essa transição Em que a criança Vai ficando Crescidinha Tanto o menino Quanto a menina Mas o menino Acho que Acaba que tendo Realmente Um pouco mais Essa preocupação Por parte dos pais E Vocês têm alguma sugestão Alguma Fala sobre isso Se ela fala De uma forma geral Com o filho Ou em escola Será Eu não fiquei Porque Por exemplo Os pais De meninos Estão crescendo Se for Os filhos Eu vejo Que a gente tem que Continuar Essa orientação Você vai ao banheiro A mãe não vai estar lá Fecha a porta Para que ninguém Veja a sua parte íntima Então acho que Tudo relacionado Nessa questão Mesmo da proteção Que é íntimo Que ninguém pode ver Já se limpa Sozinho Já consegue Sozinho Aí isso em casa A gente já percebe Se já faz Sozinho Para não precisar Ninguém tocar Nem para limpar Então acho que É a mesma orientação Mesmo De pelo menos Eu como mãe Eu já tenho tentado Fazer isso Tipo Você já consegue Se limpar sozinha Então já não precisa Ninguém nem entrar Você já consegue Ir sozinha Instruindo mesmo Como a gente já faz Eu acho que Naturalmente Né Talvez se for Num ambiente Como a igreja Ou outro Que o pai e a mãe Estão juntos Chegou aquela idade Da criança sozinha Pode acompanhá-lo Esperado lá de fora Estando atento Mas se tiver Também num ambiente Igual a escola A escola A gente Chega um certo momento Que a gente Não tem ali a proteção Mas eu creio Que as próprias escolas Estão ficando Mais atentas Quanto a isso Também E de tudo Não havendo Essa A gente não podendo Não estamos lá É cercar Com essas orientações Como foi falado Aqui Às vezes a criança Perceber algum movimento Gritar Procurar um momento Em que estejam Outras pessoas Por perto Se ela sentir Uma insegurança Ou se ela demonstrar Com a família Uma insegurança Procurar saber Também Estar tendo Algum Algum Alguma situação Que está provocando isso É o que vai ensinar Hoje né Que ela deve estar falando Nesse momento Que separa Que as ações De perigo Que vai Relembrar a criança Isso aí que você está falando Sair correndo Gritar Que é o momento Que ela não vai poder Estar lá Mas pode Ensinar essas ações E Olha A Paola está falando aqui Ela participou também Da palestra com a Brenna Eu creio que não tem idade Para começar a trabalhar Sobre esse assunto Eu mesmo participei Da palestra na Brenna E não sou mãe Mas ainda serei E creio que já é bom Ir trabalhando isso Nos adultos Isso Verdade Paola A A Joyce Agradeceu aqui Pelo retorno Na escola Chega A Josélia Na escola A Josélia Lembrando também Que também trabalha Com criança em escola Na escola Chega a idade Onde eles já tem A autonomia E aqui Muito o que a gente Está falando aqui É sobre essa Constituição da autonomia E que é importante Nesse processo de autonomia A criança Não apenas Conseguir E dando conta De fazer as coisas Sozinha um processo nosso Começa ali a criança Quando ela não depende Mais das fraldas Ela vai tendo Novas conquistas Mas ela também Vai ter novas responsabilidades E vai tendo Uma percepção Cada vez maior Do seu corpo E da necessidade Do cuidado E aí entra A própria noção De privacidade Que está sendo construída E a criança Ela precisa ser Protegida Nisso aí Aí entra também A questão Que você tem que Lembrar Que tem esse autocuidado Ter esse momento Que você separa E que tem pessoas Que estão ali Com outras intenções Por isso que Ah, ensinar essa parte aí De Das ações, né Sim E essas ações Se de tudo Uma criança Ou até alguém De fora Quiser, às vezes Se tiver dificuldade De falar com outra pessoa Próxima Seja porque Às vezes A gente está falando aqui Dessa relação De buscar ajuda Mas para buscar ajuda Você tem que ter Uma confiança Especialmente Numa situação De abuso Em que há um sentimento De culpa muito grande Sobre a criança Então essa é uma das coisas Que a gente está ensinando também Que a criança Ela não é culpada Por algo que ela sofreu E a criança Às vezes Ela ainda não tem O discernimento Dessa Dessa realidade Mas vamos pensar Que num caso Em que o abuso Realmente está dentro de casa Para quem essa criança Vai falar Às vezes ele tem Um outro adulto De confiança Que é às vezes Um professor Às vezes alguém Na igreja Gente, por isso que a gente Tem que estar ligado Às vezes um professor A gente fala Aqui a gente Fala muito pouco Mas às vezes A gente ainda fala A tia da salinha Ou a professora Pessoa da salinha Essa salinha Essa tia Entre aspas Muitas aspas Aqui da salinha Uma pessoa Que pode ser estratégica Para numa escuta Ou um vizinho Atento Porque às vezes Pode ser um pai Uma mãe A gente Infelizmente A gente ouve situações Que é difícil de acreditar Mas acontece Mas também tem um Pode pegar um telefone E ligar Tem um número Que número que é esse aí? Disque 100 Disque 100 Ensinou bem ontem Para as crianças Que é a forma De repetição Achei legal A estratégia do musical Em abordar o Disque 100 Eu acho Assim importante Por exemplo Se for um vizinho Imagina se alguma criança Te procura Na salinha Para contar alguma coisa Dependendo do ambiente Se não for na igreja A igreja Normalmente A gente vai levar Lá para o pastor E vai chamar Talvez até os pais Para conversar Para tentar entender Mas por exemplo Se for um caso De vizinho Só ligar lá Para o Disque 100 Às vezes A pessoa quer Algo presencial Se sente mais seguro Porque tem muita gente Que tem dificuldade Dessa questão Existe a delegacia Especializada Belo Horizonte Tem Contra crimes Contra criança Adolescente Então E onde procura Joga na internet Para pesquisar Eu tenho endereço Aqui Está atualizado Mas tem endereço Na internet é fácil Mas Você pode ir pessoalmente No endereço Na avenida Nossa Senhora de Fátima Mas procurando É fácil É Vai Especializada De crimes Contra criança E adolescente Está vinculada A adolescência São questões Específicas Então Pode procurar Inclusive Essa delegacia Específica Lá Eles têm Dependendo até Tratamento Psicológico Já Já A denúncia A gente está Falando Muito Aqui Sobre Ó A Cirnene Lembrando Uma coisa Aqui Muito importante Lembrando Que embora Seja menos Comum Existem Abusadoras Do sexo Feminino Também E a gente Tem Um imaginário Social Que a gente Logo imagina A menina Ou o menino Sendo abusado Por um homem Mas a gente E mais a menina Mas a gente Tem casos De meninos Abusados Por mulheres Inclusive Tem um filme Que ele se chama Se não me falha a memória Voltando a viver Com Denzel Washington Que é um dos atores Mais Top Eu gosto muito dele E Nesse livro Nesse filme É uma história De um rapaz Que ele está Buscando ali Lutar Contos traumas Trabalhar Os traumas Do abuso Que ele havia Sofrido Por uma mulher Na sua infância É realmente Muito importante A gente Lembrar isso Também Gente Caminhando aqui Para o nosso Encerramento A gente Falou muito aqui Sobre a questão Da prevenção Mas é importante A gente Justamente Lembrar A gente falou aqui Do Disque 100 No caso De uma denúncia Porque a gente Tem o aspecto Da prevenção Que é o Melhor dos mundos Vamos assim dizer Mas a gente Tem casos Onde já houve Um abuso E É necessário Buscar ajuda E a Débora Citou aí No caso Das delegacias Que às vezes Vão entrar Com ajuda psicológica E a gente Também deve ter Essa sensibilidade Até na igreja De eventualmente Encaminhar ali Num caso como esse Para uma criança Sempre devemos Encaminhar Para uma ajuda Psicológica Para que se avalie A necessidade De um processo De acompanhamento De uma restauração Da identidade Dessa criança Porque especialmente Aquilo que acontece Na infância Tem o potencial De marcar Para o resto Da vida Mas não precisa Essa marca Ser definitiva Ser algo Determinante Por isso Essa ajuda De cura A gente deve Buscar oferecer Também Não é verdade? E até Às vezes Alguém A gente Tudo que a gente Está falando Aqui É para Nosso foco É a proteção Das crianças Mas pensando Em pessoas Que vão se desenvolver Saudáveis Tanto na sua Na dimensão Da sexualidade Quanto Toda uma vida Saudável Uma pessoa Que depois Vai interagir Na sociedade De forma saudável Com outros Também Então o que nós Estamos falando Aqui é de formar Pessoas Ou de ajudar Pessoas A serem Simples Jesus Curados Abençoados Nessa terra E para serem Uma bênção Amém Amém? Amém Eu sei Um assunto Até que a gente Está dentro Dessa Desse assunto Nós como pais Também A nossa consciência Né? Porque muitas vezes A gente acha Algumas coisas naturais Né? A gente acha Como se fosse natural Principalmente Não é uma regra Mas às vezes Os pais De um menino Né? Aquele assunto Ah Fulaninho Quando crescer Vai casar Com a Fulaninha Às vezes a gente Indiretamente A gente está Despertando Um lado Sexual Da criança Prematuro Né? Porque a gente Sabe que Crianças Não namoram Né? A gente Tem que evitar Qualquer assunto Que possa Via Despertar A questão sexual Na infância Né? A infância Já passa Tão rápido É uma É uma Forma De Né? Que a gente Precisa Preparar Tanto aquela Criança Para ser Um adulto Saudável Por que Falar Que fulaninho Vai namorar É Desperta Indiretamente Eu como Mãe Eu vejo Que parece Que a gente Está querendo Despertar Um lado Que não Tem necessidade De despertar Agora Né? É O fulaninho Deus Já preparou O marido E A esposa Do fulaninho Eu por exemplo Eu oro A Deus Todos os dias Assim Quando eu oro Pela Catarina Eu peço a Deus Para que Prepare O marido Dela Né? E eu acho Que nós Como pais A gente Poderia Orar Mesmo Pedindo Né? Porque Deus já Sabe Né? Ele sabe De todas as Coisas Sabe Do hoje Do amanhã Então Às vezes A gente Como pais A gente Até olha Assim Fala Nossa Seria Né? Mas é Deus Quem está No controle Então Eu acho Que a gente Começar A fazer Isso Numa infância Desperta Um lado Precoce Da sexualidade Que Eu Débora Como mãe Não vejo Necessidade Então Que a gente Puder Pedir a sabedoria De Deus Mesmo Para essa Questão Da sexualidade Evitar ao máximo Essas questões Que podem Vim a despertar Porque criança É criança Né? E Como nós Já sabemos Nós já Nascemos Né? Com a natureza Pecaminosa Desde o jardim Lá A gente Já nasce Esses dias Mesmo Já nasce Não é Santinho Não Nossos filhos Já não São Santinhos Porque Já existe Uma natureza Pecaminosa Em nós Que a gente Já nasce Com ela Mas se a gente For ficar Despertando Isso Como pais Eu acho Que a gente Pode estar Dando um Salto A frente Né? Então Crianças Não namoram Crianças Não tem Que ter Pensar Nessa possibilidade Crianças Tem que Brincar Aprender De uma Forma Natural Esse é um Assunto Que deixa Ela ouvir Dos amiguinhos Da escola Das coisas E a gente Tratar em casa Mas nós Como pais Nosso papel Eu acho Que Evitar Isso Por mais que Eles ouçam Lá fora Eles vão ouvir Mas a gente Em casa Como pais Afastar Isso Não Querer Contribuir Com Isso E até Assim Se Em alguns Momentos Isso Foi usado De uma Forma Mais na Brincadeira Eu acho Que hoje A gente Acaba Ficando Mais atento Para Para Riscos Né? Porque Às vezes Era comum E é ainda Comum Uma criança Que fala Ah, Esse aqui É meu Namorado Né? Às vezes Uma criança Que fala Especialmente Com um adulto Ah, Esse aqui É meu Namorado Não sei se Vocês já viram Já Já tive É É normal É normal Até com Relações De família Mas vamos dizer Assim, Por exemplo Tinha uma 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 criança Que falava Comigo Ah, Esse aqui É meu Namorado Quando eu era Grande Dentro de uma Relação De família Mas se Eu fosse Uma pessoa Abusadora Hoje A gente Pensando isso Hoje Olhando Para trás E Eu poderia Me valer Disso De algum Modo Para falar Já Sei lá Talvez Falar com as Crianças O que Que os Namorados Fazem Ah, A gente Não é Minha Namoradinha Coisa Assim Então o Problema É o que Pode vir a Mais Não é que a gente Está querendo Que podar As brincadeiras O problema É justamente Que a gente Está mais Consciente Dos perigos Envolvidos Especialmente Numa relação Em algo Que surge A partir de algo Aparentemente Inocente Mas que lá Na frente Dependendo de uma Má intenção Pode não ser Inocente E pode Fazer com que A criança Esteja ali Desarmada Quanto a sua Autoproteção Não é? Então Infelizmente As várias Situações Que nós Temos Ouvido Tido Conhecimento Nos levam A Ser mais Cuidadosos Nesse sentido E Além de Uma consciência Mais clara Também dos papéis A gente aqui na igreja Está justamente Buscando trabalhar Isso com as nossas Crianças Criança não namora E aí A Vivi mesmo Levantou Então vai chegar Na adolescência Vai falar Então agora pode Mas mesmo Adolescente Nossa compreensão Namoro É coisa de gente Grande Esses dois Levantes Que a gente Está trabalhando Criança não Namora E namoro É coisa de Gente grande Aí gente grande Quando é Esse gente grande É um pouco Relativo Talvez Mas entra várias Coisas É preciso Dos adolescentes Para a gente Trabalhar com eles Tem que ter Uma certa Maturidade Uma certa Autonomia Tem que começar A ganhar dinheiro Tem que pelo menos Pagar o sorvete Pois é Pelo menos Tem que saber Arrumar cama Porque às vezes Uns meninos com 18 anos Que não arrumam cama Eu vou te contar Um negócio Então tem uma série De coisas aí Para a gente A gente pensar A gente trabalha Num outro momento Mas a gente Quer entender Que nós queremos Vidas e relacionamentos Saudáveis Até porque nós Acreditamos Na família Como projeto de Deus Na verdade Então nós queremos Casamentos saudáveis Que vão Levar lá à frente A paz saudáveis E aí uma sociedade Melhor É isso né gente Eu acho que foi muito rica A nossa conversa aqui Não foi? Bom A Sirlene Está lembrando aqui Criança não namora Nem de brincadeira Pôs aqui uma Uma exclamação aqui A Sirlene Que é outra Das nossas líderes aí Ontem a Sirlene Estava aí Era de Abelha Qual que era? Ela estava com uma ventalzinha Muito lindo Viu? Eu me surto Não sei se era abelha Era algum inseto Desse Ela era muito legal Aí também Todas elas Gente Vivi Débora Muito obrigado Por esse bate-papo Aqui Legal Demais Obrigado a cada um Que nos acompanhou Que esteve conosco aí Nessa Nessa manhã Se você quiser aí Espalha aí Esse link Depois Para outras pessoas Fala Olha Vai lá Assiste lá Nossa Essa BDcast Hoje Foi muito Especial Gratidão A nossa querida Giovanni Que grande parte técnica Para a gente também E é isso Que o Senhor Nos abençoe A cada dia Em nome de Jesus Amém Essa BDcast E é isso E é isso E é isso E é isso Obrigado.